Bom, nós vamos continuar em clima musical com o Bonitão, que começou ainda criança, embora ainda seja, mas ele não parou mais. Nascido e criado lá no Vidigal, lá na minha cidade, no Rio de Janeiro. Ele já brilhou no teatro, na TV, no cinema, na música, onde mais, meu Deus do céu. E hoje ele veio dividir o seu talento com a gente. No palco aqui do Todo Seu, Mica! Tchau, tchau! 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 de voltar, não? Então, foi o que você falou. Eu, assim, eu tenho saudade de estar no palco ali, atuando, fazendo um personagem. Quem sabe daqui a pouco, né? Depende do personagem que se der pra conciliar também com a carreira de cantor, se der pra conciliar com os shows, sem dúvida eu vou fazer, tenho vontade de fazer. Mas, cara, como eu te falei, no momento agora, eu tô de cabeça estudando, porque é um momento muito delicado, é um momento de transição até que as pessoas aceitem o trabalho de música, consigam conhecer o meu trabalho musical, assim. Tem que tomar muito cuidado, se eu tomar uma decisão agora de pegar uma novela, um espetáculo, eu vou ter que me dedicar muito, né, cara? Não, aí pode esquecer que a estrada fica comprometida. É, compromete, porque são duas profissões que requer muita dedicação, imagina. Exatamente. Eu não posso dormir tarde, porque tem que decorar texto aí, eu tenho um show ontem e gravo amanhã, imagina. Uma loucura. Falar em gravar, tem uma das suas músicas, que tem uma parceria de um brother meu, que eu vi o início da carreira dele, acompanhei. Ah, que negócio. É, acompanhei, comecinho, o primeiro compacto dele, que era compacto dele, meu single dele e tudo, né, que é o Lulu. Que incrível que você tenha isso, cara. Como é que apareceu essa parceria você com o Lulu Santos? Ah, cara, foi, assim, foi uma coisa bem... Eu tava em processo de criação do meu EP, das minhas músicas, né? Eu tô sempre criando, na verdade, eu tava só escolhendo. E um DJ, cara, um DJ bem novo, assim, ele já sabia que eu curtia Lulu Santos. O nome dele é DJ Calfani, ele faz parte da banda Polo. Ele é de uma família de DJs, assim, só falando rapidamente, porque é uma família bem conhecida aqui em São Paulo. Cara, ele me mandou o beat, que é só a melodia, enfim. Sim, só o beat. E tinha o sample do Lulu Santos. Não tinha voz, mas tinha a melodia, tinha a harmonia do Aviso ao Navegantes. Eu falei, cara, é do Lulu Santos, né? Ele é, eu sei que tu curte, eu curto também, sou fanzaço. Falei, bota a voz e me manda que eu vou contar essa história. Não mostra pra ninguém. E aí, contei a história, enfim, gravei a música, mandei pra ele. Mas aí que vem a parte mais doida da história, que era como que a música ia chegar no Lulu Santos, Roninvon. Se eu te conhecesse, já, obviamente, ia falar, cara, Roninvon, apresenta essa música aí pro Lulu Santos, faz... Enfim, e ele é um cara exigente, claro, por causa da bagagem. Porra, logicamente, né? Tem que ser exigente. A gente mandou a música pra ele. E aí, no dia seguinte, eu falei, cara, será que ele vai curtir a música? Eu falei, acho que eu já vou ter que escolher uma outra música pra substituir essa, porque ele não vai liberar. Aí eu segurei um pouquinho mais aí, já começaram a me ligar, Mica, vai lá no Twitter agora, olha quem citou você, olha quem citou sua música. Fui no Twitter, o Lulu Santos escreveu, Mica lançará uma música com sample de aviso de navegantes, e tá ótimo pra mim. Ó, a Ju é meio do chão, gritei, eu falei, graças a Deus. Essa música vai ser a música de trabalho. Falando em trabalho, dia 10 de setembro, você vai estar no Rio. No Rio de Janeiro. No dia 16 também, de setembro, vai estar em Florianópolis. Florianópolis, isso aí. Bom, eu quero encerrar o programa contigo. Opa! Olha, o Mica encerra o programa de hoje com um clipe da música Sinal. Sinal. Essa que o Lulu participou, né? Sim, essa mesmo. E amanhã tem mais, e eu vou estar esperando você. Olha, vou dizer uma coisa, se você não estiver comigo amanhã, às 10h30 da noite, você pode vir às 22h30, não tem problema. Mas se não vier, vou ficar numa situação embaraçosa. Prova que me ama. Me encontre amanhã, às 10h30 da noite. Encontrem, irmão, gente. Por favor, encontrem. Beijo. Deixo vocês comigo, cara. Olha que legal. Opa, estamos juntos. Obrigado, irmão. Vamos lá. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Aonde você está? Estou te esperando aqui, então vem me resgatar. Faço um sinal de fumaça pra você me achar. Só não demora muito pra...